Você tem que estar mais de lado e aí você... Não, 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 amigo. O teu joelho aqui, ó, protegendo o teu braço, olha aí. O jiu-jitsu, ele é uma arte marcial, ele é um esporte, onde quanto mais tu praticar, mais você vai obter resultado. Eu pratico muito, eu tenho mais resultado. Mesma forma que se a gente for empresário e trabalhar 10 horas por dia, 15 horas por dia, a gente vai ter um sucesso repentino. Se a gente for um jogador de futebol e praticar muito, a gente vai ser um bom jogador de futebol. Se a gente tiver uma mulher e a gente se dedicar muito para uma mulher, ela vai ser uma mulher feliz, ou vice-versa, um homem. Eu acho que é muita dedicação, né? Eu acho que a gente tem que ter felicidade também no que está fazendo. Eu acho que o jiu-jitsu tem que ser, por ser um lazer para a maioria das pessoas que viver de competição poucos vivem, né? Mas é um lazer assim mesmo. Eu acho que tu ter felicidade nesse momento do treino, eu acho que é o que vai fazer evoluir mais. Porque eu, na minha prática de jiu-jitsu, assim, eu sempre vi e sempre consegui entender que os momentos que eu estou extremamente feliz, os momentos que eu estou de bem com a minha família, de bem com os meus amigos, de bem com todos os lados da minha vida. Seja por até financeiro, que na verdade a vida de atleta é um pouco difícil, né? Eu sempre estou extremamente feliz e eu consigo treinar extremamente bem. Um momento que bate alguma badzinha ou acontece algum problema que a gente não queria, alguma situação que a gente não se sente bem. É natural o corpo se fechar e gastar um pouco de energia, tu perder um pouco de luz e começar a cair. E aí bate, você não gosta de treinar porque, tipo, tu não está com o sol dentro de ti, assim. Tipo, porra, eu estou me sentindo bem, sabe? Eu vou fazer o que eu quero, eu vou conseguir. E o jiu-jitsu é muito isso. O jiu-jitsu é muito... Tu está feliz, é muito tu praticar, é muito tu te sentir bem, tu conseguir trocar uma reciprocidade com as pessoas que estão do teu lado. Jiu-jitsu é uma análise marcial perfeita, velho. Eu acho que... Eu falei até, eu falei para os guris, os guris brincaram, pô, se tu não achasse legal, eu falei, pô, jiu-jitsu é muito irado mesmo. Os guris, pô, se tu não achasse que fosse irado, quem ia achar? Tipo, eu acho irado não por mim, que sou atleta. Eu acho irado por pessoas que são praticantes, por pessoas que são pais de famílias, por pessoas que trabalham, pô, 10 horas, às 8 da manhã, às 6 da tarde. Chegam às 7 da noite numa academia para praticar e se sentem bem, acham aquilo uma via de escape, acham aquilo um momento de trocar aquela energia black do dia, assim, pô, estressado, pegar trânsito. Vem para cá, pô, entra na porta, já começa a ver o colega de treino, já começa a rir, já começa a se sentir bem. Eu acho que o jiu-jitsu é essa evolução, porque, na verdade, pô, 95% das pessoas que treinam jiu-jitsu são praticantes, cara. Por que a gente tem que achar que o jiu-jitsu é para competidor? O jiu-jitsu é para praticante. O competidor é uma forma onde as pessoas buscaram a gente viver a vida, de ir um pouco além, em outros lados, né? Mas eu acho que esse lado legal de a gente evoluir como pessoa, esse lado de buscar essa felicidade, esse lado de ser um faixa branca eterno. A gente tem que ser um faixa branca eterno, sempre buscar ser o melhor possível, sempre buscar experiência nova, todos os dias. Acho que mês em mês a gente vai passando, pô, tu não é faixa marrom, vou ganhar minha perda em seguida, não tem mais o que fazer na marrom, entende? Então, eu me sinto no faixa branca hoje em dia. Tipo, eu vou treinando judô, eu boto a faixa branca no treino de jiu-jitsu e estou extremamente feliz. Faço um golpe de judô no treino de jiu-jitsu, eu mando mensagem para o Moacir, que é o meu professor de judô. Falo, meu, pô, você tem um oticôme no cara, você tem um bom, você tem um barra... Falo qualquer coisa, sabe? Porque eu acho que esse lado faixa branca da gente é o que nos faz evoluir. Porque quando a gente começa a aprender um pouco mais, a gente já começa a ficar um pouco mais posudo, um pouco mais, pô, né, eu sei, não, não gosto de fazer assim, aprendi assado. Então, pô, esse lado faixa branca é o lado legal, a gente tem que sempre absorver o lado faixa branca, na felicidade, trabalhando muito, então sempre na humildade de trabalhar o máximo possível. Sempre ser uma faixa branca, em todos os aspectos, porque a gente sempre vai evoluir assim. Eu vou deitar assim, ó, cara, é coisa pura, é aula hoje, eu ensinei alguma coisa com alguém. E tem dia que eu não dou aula, que por exemplo, segunda e sexta, eu não dou aula, que eu vou dormir feliz, a gente no treino, eu vou dormir feliz. Mas eu não vou tão irradiante como eu vou na quarta-feira, que eu vou cansado, mas eu vou assim, ó, meu, exalando felicidade. Porque as pessoas têm que sentir isso, entendeu? Às vezes, é uma sensação indescritível, é uma luz diferente, é um poder que tu vai absorvendo. Porque, na verdade, é um poder que não é teu, é um poder que tu recebe, é como se fosse um espelho, tu já tá recebendo e emanando pros outros. Então, isso é uma luz que tu recebe pra ti, guarda pra ti, pouca gente enxerga. Porque, na verdade, é uma luz que não vai tocar ninguém, só tu mesmo. Eu acho que isso é diferente de uma pessoa que dá aula, de uma pessoa que quer buscar, que quer passar. É isso aí. Moça! 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 Vamos fazer uma exposição aqui, pra tirar uma foto. Aquele mundo ajeitado. Aquela estribuninha, o pôr e o pôr fora? Não sei se não, acho que foi uma ordem de graduação. Não precisa pensar em uma instituição, talvez. Decide aí, porque não vai ser tudo real. Vamos lá, galera, vamos. Obrigado.